E aí pessoal, tudo bem com vocês? CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox Anime Fighter Simulator. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como farmar muito Wii no Anime Fighter Simulator. Mas antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Rumo a 7k aqui no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, como vocês podem ver aqui, eu estou com 761 Y de Yen. Aí você me pergunta, como você farmou tanto Yen assim? Vou falar pra vocês no vídeo de hoje, então só bora galera. Vamos começar aqui, vou começar com a primeira dica pra vocês. Uma dica muito importante pra quem tem condição e pode comprar é a Game Pass de Yen, 2X de Yen. Aí você me fala, mas você não tem ela. Sim, porque eu não vou comprar. Mas pra quem tem condição, é muito bacana estar comprando ela. Que ela multiplica 2 vezes o Yen que você ganha, cara. Tipo, vem comigo ó. Vocês podem ver aqui que meu Yen tá 4,6X. Se eu comprasse essa Game Pass, eu ia para 9.2, porque ela multiplica por 2. Não aumenta 2 pontos, tipo vai pra 6.6X. Não, vai pra 9.2X mano. Então a primeira dica do vídeo é a Game Pass de Yen. Bora pra segunda dica aqui do vídeo. Seguinte pessoal, tô aqui no último mundo. Vou passar mais uma dica muito importante para vocês estarem farmando muito Yen aqui no Anime Fighter Simulator. Independente do mundo que você está, faça isso que eu vou falar agora. Vem aqui, clica na venda automática. Desce, clica nas passivas. Vem em Solid Gold, ouro sólido. Ativa a Solid Gold. Mano, isso é muito OP ó. Vem comigo. Isso é muito OP mano. Equipa seu time de Lucky. Vem aqui na roleta. Dá Max Open. Até vim. Solid Gold para você. Não é uma passiva tão, tão difícil de estar vindo. Eu sei que pra quem é iniciante, é um pouco mais difícil. Porque não tem tanto espaço na mochila né. Aquele espaço de Badger que libera em toda a ilha. Esse aqui ó. Vou mostrar pra vocês. Iniciante não vai ter todos esses espaços de inventário aqui. A Badger de Inventory. As melhorias aqui. Iniciante não vai ter mano. Certo? Iniciante não vai ter. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas pra quem é um player um pouco mais avançado. Dá sim mano. Dá sim. E pra quem pode comprar também Game Pass. Dá também. Quem pode comprar uma mochila pequena. Quem pode comprar uma mochila grande. Vai ajudar bastante a fazer seu time de Solid Gold. Beleza? Vamos lá. Uma roletando. Opa, peguei um Solid Gold aqui. Já peguei um. Vou mostrar pra vocês a diferença que o Solid Gold faz no seu time de Farms. Eu recomendo fazer um time Full Solid Gold. Full. Mas você vai fazer o seguinte ó. Eu peguei um só. Mas vou mostrar pra vocês um exemplo. Você vai vir no boss. Vai derrotar o boss. Colocar pra bater no boss. Vai tecer bastante life no boss. Quando o boss estiver quase caindo. Você coloca o Solid Gold no seu time. Se você for muito, muito fraquinho. Faz isso aqui que eu vou dar exemplo agora. Se você for muito fraquinho. Se o time de Solid Gold estiver muito fraco. Faça isso. Tire o mais fraco do seu time. Deixa eu ver quem que é o mais fraco. Acho que é 230E. É isso mesmo? 230E é o mais fraco do meu time. Tira o mais fraco. Se você tiver um só. Se tiver o time completo. Tira todos. Se deixa só o mais forte. Com o Solid Gold. Beleza? Equipei um Solid Gold aqui. Ó. Se você for muito, muito fraco mesmo. Se você tiver Game Pass de extra equipe. Deixa 7 Solid Gold. E um Fighter. Vai ser o seu mais forte no oitavo slot. Caso você não tenha Game Pass de extra equipe. Deixe 5 Solid Gold. E o sexto Fighter. Coloca o mais forte do seu time. Vamos lá então. Acabei de colocar o Solid Gold aqui. Vocês podem ver que meu Ian já foi pra 5x. Com apenas 1 Solid Gold no meu time. Imagina com 8. Meu Deus do céu. É uma dica muito importante pra farmar. Solid Gold. Time Full Solid Gold. E também. Fiquem atentos. Nos eventos de sábado. O evento de Ian e Demage. Esse evento é essencial. Para você estar farmando muito. Muito Ian. Aqui no Anime Fighter Simulator. É sério. Esse evento é especial pra farmar. O Dairab faz o seguinte. Ele coloca um evento de Ian e Demage. Em um sábado. Para o pessoal farmar. Pra próxima update. Que no caso é no outro sábado. Aí no outro sábado. Vim Lucky Time. E você farmando muito Ian. Você vai conseguir estar pegando. Talvez um Divino. Talvez o secreto que você queria. Né. Você não tinha dinheiro antes. Mas farmou bastante no sábado. No evento de Ian e Demage. Você pode estar pegando. O secreto que você tanto queria. Aqui no jogo. Quais secretos eu recomendo vocês pegarem. Recomendo vocês pegarem aqui ó. De Fashion Ampli. Pra cima. Mundo 30 pra cima. Farma muito Ian. Pega Firekiller. Skelet King. Bloodshed. Ceramic. Rapper Sir. Mano. Estes secretos são bacanas. Então. Farmem bastante. Outra dica também. A dica mais importante desse vídeo. Essa é a dica mais importante. Trial. Sim mano. Trial. Você vai jogar trial. Beleza? Vamos lá pro trial. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô perdendo meu super dropbush aqui. Então isso merece o seu like. E a sua inscrição aí mano. Já que eu tô perdendo meu super dropbush. Vamos lá ó. O trial. É atualmente. A melhor forma de você farmar muito. Muito Ian aqui no jogo. Eu só subi de ilha. Só fui pro último mundo. Jogando trial. Trial Ard. Trial Ultimate. Aí você me fala. Cara. Mas eu não consigo solar. Nem a rum. Um do Trial Ard. Não. Tem problema cara. Leva o capanguinha. Se você conseguir. Você conseguir levar pelo menos os capanguinha. E os Minion. Já tá bom. Você vai farmar muito. Com seu time de Solid Gold. Outra coisa que eu recomendo. É vir aqui na lojinha do Trial. O famoso Tony Stark. Aqui ó o Tony Stark. Ele é a barbinha dele. Igualzinho. Valeu Tony Stark. Ó. Vai vir aqui no Tony Stark. Vai comprar. Super Ian Bust. 250 Charges de Time Trial. Vai né. Não é tão caro assim. Vai comprar Super Demage Bust. 450 Charges de Time Trial. Você vai gastar. Só isso. Comprou ali Super Demage Bust. Super Ian Bust. Farmou aqui com Solid Gold. Farmou Trial Ultimate com Solid Gold. Mano. Seu Ian. Vai subir um tanto. Que você não faz ideia. É sério. Vai subir muito. Muito seu Ian. Outra dica muito importante. Para você farmar muito Ian. Galera. É isso aqui. Vem comigo. Eu. Não recomendo. Vocês farmarem em ilha. Simplesmente. Eu recomendo vocês farmarem apenas no Trial. Mas enquanto o Trial não começa. Nada impede vocês de vir numa ilha que vocês conseguem estar levando o Boss aqui. E ficarem farmando com seu time de Solid Gold no Final Boss da ilha. Até o Trial começar. Quando o Trial começar. Abandona esse Boss aqui. Se você não tiver levado ele ainda. E vai pro Trial. E o que eu recomendo vocês a fazer. Se você ver que está demorando muito. Muito para levar o Boss da ilha. Muda para uma ilha anterior. Não farm em Boss que demora para levar. Vou mostrar o porquê agora. Vou mostrar o porquê vocês não devem farmar em ilha que você demora muito para levar o Boss. Vou dar um exemplo na prática. Esse Boss aqui tem 1,8Y. É muita vida. Vou demorar bastante para levar ele. Vou demorar 1 minuto. Não 1 minuto não. Vou demorar uns 40 segundos. Ou até mais. 40, 50 segundos. Sendo assim. Como eu vou demorar para levar esse Boss. E se a Trial for começar agora. O que eu faço? Eu vou deixar o Boss aqui com pouca vida. Vou abandonar ele e vou para a Trial. Sim. Então por isso. Eu não recomendo farmar em Boss com muita vida. Porque talvez. Vamos supor. Vamos supor que o Boss está com 400. Está quase caindo. Está quase caindo. Beleza. Meu fight não para de juntar nunca. O Boss está quase caindo. Aí a Trial vai começar em 60 segundos. Aí você me fala. Ah, mas dá tempo de levar o Boss aqui. Cara, depende. A Trial trola muito. Talvez você está aqui. Levando o Boss. Ah, vai dar tempo. Vai dar tempo. Aí na hora que você for ver. A Trial começou. Já bate a tristeza, né mano? Então. Farmem Boss. Que vocês consigam levar ele bem rapidinho. E esse exemplo aqui que eu estou dando. Não é tão certo. Porque meu. O que eu estou fazendo aqui. Estou dando um exemplo comigo. Mas eu consigo levar esse Boss. Tranquilo. Eu posso farmar. Eu já posso farmar nesse Boss. Não sei se vocês podem também. Porque eu consigo levar esse Boss bem rapidinho. Eu posso levar ele aqui em 40 segundos. Algo do tipo. Não sei. 30 segundos. Ou nem isso. Ou 20. Entendeu? Mas eu poderia descer para a Hero Village. E aqui no Boss. Esse Boss aqui eu acho que é bem fraco, né? Tem... Tem quantos? Esse Boss aqui é muito fraco, mano. 120C. Esse aqui é muito fraquinho para mim, ó. O Boss que é muito fraco para você. Pula para a próxima ilha. Esse aqui está muito fraco para mim. Pula para a próxima. Eu vou para a próxima. Está muito fácil. Não fica nele não, mano. E você vai pegar muito pouco. Outra dica também muito importante. É uma dica meio injusta. Mas essa dica é do autoclique. Sim, autoclique. Para Android tem o assistente de clique. Para PC tem o Tini Task. É um autoclique que você pode estar usando para ficar farmando aqui no Boss. Você clica para atacar o Boss. Clica para ficar pulando. Programa esse autoclique para atacar e pular. Entendeu? Ataca. Aí você pega o tempo aqui que você leva o Boss. E coloca lá de time para executar a próxima ação de novo. Para você não perder muito tempo. Vamos supor. Eu programei mal meu autoclique. Aí eu acabei de levar o Boss aqui. E o autoclique está mal programado. Mal programado. Aí o Boss volta. O Boss volta. Passa 20, 30 segundos. Você não atacou ainda porque você programou mal o seu autoclique. Mano, enquanto isso você está perdendo muito. E programem direitinho. Arrisca, entendeu? Seu autoclique. Programem arrisca. Certinho. E aí vocês vão farmar bastante. Vai dormir pobre e acordar rico. Tipo isso. Bom pessoal. Já passei todas as dicas para vocês de como farmar muito Wii. Aqui no Anime Fighter Simulator. Vamos recapitular. Solid Gold. Game Pass de 2x Wii. Evento de sábado de 3x Wii em 3x Demage. E focar Trial, mano. Enquanto Trial não começa. Vai no Boss que você consiga levar num tempo consideravelmente. Entre 20 a 25 segundos. Entendeu? Só para ter uma certa base. Vocês vão farmar muito, muito Wii. Então eu mereço que você se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Assista outros vídeos do canal. Principalmente os que estão passando aí na sua tela. É isso tudo pessoal. Até daqui a pouco. Num próximo vídeo aqui do canal. Amo junto. Amo junto.